Boa noite, tudo bom, gente? Você que não sabe aonde vai passar o São João, eu já tenho um lugar certinho pra você. Confira aí nos stories passados, fala com minha corretora, entra em contato com ela e vem pra cá ser feliz, Barra de Jacuípe, Litoral Norte, Salvador, Bahia, é o melhor lugar pra você curtir e aproveitar o seu São João. Vem que eu te espero aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.